E a tão sonhada obra de engordamento da praia de Meiaípe se tornou realidade e o governo do estado vai realizar uma grande festa de inauguração. A programação terá festival gastronômico, esportes, workshops sobre as areias monazíticas e também atrações musicais. Veja só. Falta muito pouco para que moradores e comerciantes de Meiaípe recebam das mãos do governo do estado a entrega oficial da obra de engordamento da faixa de areia, que era uma demanda antiga da comunidade. A importância da obra está na recuperação da praia, de um ativo econômico importante para o município de Guarapari e para o estado do Espírito Santo, mas também da recuperação da esperança, da dignidade, do trabalho aqui do povo de Meiaípe. A programação na praia começa às 8 da manhã, com diversas atividades esportivas, desde vôlei adaptado para terceira idade, atividades na água, como canoa vaiana e natação. Nos campeonatos que estão fechados, é só os atletas que se inscreveram que irão participar, mas teremos outras atividades se você tiver interesse em aprender. Por exemplo, um beach tennis vai estar liberado para você aprender. É só colocar a pulseirinha, fazer a inscrição na hora e esperar a sua hora. Teremos também a canoa vaiana no mesmo sistema e várias outras modalidades, como o funcional, brincadeiras de futebol para as crianças. Então, todas as atividades, todos poderão participar. O governador Renato Casagrande confirmou que vai estar no balneário a partir das 3 da tarde, onde vai participar de um workshop sobre areias monazíticas e suas propriedades, e em seguida, às 5 da tarde, da cerimônia de entrega da obra. Após esse momento especial, vai ter abertura do show musical com a banda casaca. Toda a população do estado do Espírito Santo está convidada, mas de uma forma muito especial, você que é de Guarapari, e é o nosso convidado a estar aqui participando deste grande evento histórico para a nossa cidade. E a expectativa também é para o Festival Gastronômico, que vai começar a partir das 11 horas da manhã, nos restaurantes aqui do balneário. Todos os restaurantes procuraram fazer, adequar para essa festa, um prato diferente e a um preço mais acessível. O presidente da Associação de Moradores de Meiaípe conta que a obra trouxe uma nova perspectiva para os comerciantes da região, que já começaram a investir em melhorias de infraestrutura dos estabelecimentos para receber com mais qualidade os visitantes do balneário. Vai ser uma forma que a gente tem que, era sazonamento, né? Agora não, nós vamos poder ter uma equipe, porque a gente vai ter movimento, então a gente vai conseguir ter mais funcionários para fazer um atendimento melhor, que é muito importante.